Se você é argentino, então diga como é Ter somente duas copas, uma menos que o pere Se você é argentino, então diga como é Ter somente duas copas, uma menos que o pere Nós queremos a copa, juntos cantamos o rio Eu sou brasileiro, eu não sou argentino Oh, 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 oh